Fala galera, beleza? Hoje veremos todas ou quase todas as vezes que Dani chama Renan de amor. Mãe, espera aí, eu! Mãe, espera aí, eu! Mãe, espera aí, eu! Vai lá Dani, tu vai conseguir, vai lá, vai lá, vai lá. A gente que deu um guita até um lagartixa. Ué Gui, tá criando? Caiu em mim alguma coisa? Não, a gente vai seguir. Então amor, a gente veio nesse passe gui. Então amor, a gente veio nesse passe gui. Então amor, a gente veio nesse dia top, amanhã a gente já tá indo embora. Então a gente tirou um dia pra aproveitar. Ah, vamos gravar, né? Comprar é bom, mas ganhar é melhor ainda. Ixi, a Maria é invejosinha. Olha o que eu ganhei. O que eu ganhei? Joga na cara. Ah, mas você vai poder emprestar. Tá bom. Eu empresto, bem conversadinho eu empresto. Então tá bom. Tempo. 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 É, pode ser. Mal empresto pra você Dani, empresto. Eu empresto. Suspeito. E que? Nossa Dani. Nossa, tá muito boa. Nossa, que água. Arrependei. Ah, não. Muito bom também. Mas é, agora a gente, acabei de misturar, tô esperando o pessoal que vai vir. A gente vai achar um lugar pra comer. Eles acharam xuxi, né? Vamos ver se eu vou conseguir comer. Vamos tomar o banho também? Vamos. Se eu gosto. Suspeito. Vou comer tudo, tá? O Renan está perdido. Renatito já foi. Gente, que é muito bonito. Aqui de noite, gente. Desse top. Né? Gosta. Muito louco, ó. Só pra ter óculos. É chique, né? Amor. 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 Nossa, gente. Vai, Paguinho, vai. Não vai devagar. Não, devagar não vai, não vai acabar lá. Acelera. Não. Acelera, acelera, vai. Não, não. Fusca-ta. Não. Acelera, acelera, vai. Não, não. Fusca-ta. 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 Peso do trem. Amor, é gostoso? Vamos experimentar. Amor, é gostoso? Vamos experimentar. Amor, é gostoso? Vamos experimentar. Uhul. Uma delícia. Gostei bastante, vários. Ó, eu tenho um parecido com esse, mas não gostei tanto desse. Eu prefiro o meu. Não. Ah, esse é que a Pérola tá muito bonita, né? A Pérola tem um desse original. Olha, a Pérola usa tênis original. É? Na minha época eu era criança. Criança? Rapaz, eu fui ter um tênis original quando eu tinha uns 13 anos. 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 Se ano? 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 Qual? Ele quer dole? Nossa, parece que tem um. Ah, dá chão. Não foi algo. Ahoh, tem um pouco de água. Ahoh, é de ficar lá. Ahoh. 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 Obrigado. Obrigado.